Live Mundial FMI Bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, doutor Javé. Gratidão pela oportunidade de estar aqui para falar de uma área que realmente eu amo muito. É o reiki. E principalmente o reiki na parte veterinária. Como é que é a tua formação, Cristina? Sei que você é veterinária, formou uma faculdade muito importante no interior de São Paulo. Teve uma experiência muito grande em animais que você trabalhou dentro do zoológico, né? Também já trabalhei em zoológico. Você já teve contato com todo tipo de animal, sabe lidar com eles, com carinho e amor. E como é que é essa experiência para você? Olha, para mim é uma experiência muito grande, doutor Javé, porque faz a gente acreditar na energia que ela emana e no que ela transforma tanto os proprietários, né? Os tutores dos animais em benefício maior ao animal, né? E eu sou formada na Unifeob, né? Em São João da Boa Vista. E o reiki, para mim, foi uma redescoberta de tudo aquilo que eu já aprendi. Porque o reiki, ele é considerado uma terapia alternativa nos dias de hoje, terapia integrativa, né? E ela agrega ao tratamento. A gente nunca pede para excluir o tratamento convencional do animal que está fazendo um acompanhamento veterinário, né? Por isso que eu falo, ela integra. Ela vai complementar, nos auxiliando a beneficiar tanto o animal e acaba beneficiando principalmente o proprietário, que ele fica muito feliz. Certo. Né? Lembrando que a doutora Cristina, eu tive o prazer que ela fez o prefácio do livro de Café Almancia. Ela pratica também, usa o meu livro Arte do Benzimento, da editora Alfabeto. E dá algumas mexidinhas também em quirologia, né? Mas vamos falar sobre o reiki. O que você pode falar para o pessoal que está aí do lado? Assim, o reiki, pelo Conselho Regional de Veterinária e Federal, eles aceitam esse tratamento, né? Sim, ela é uma terapia que já está sendo utilizada a nível veterinário e até no SUS, né? Nas pessoas. Então, ela, graças a Deus, é uma técnica que foi muito bem aceita e auxilia, no geral, no bem-estar, tanto das pessoas quanto nos animais. Então, é uma terapia que realmente nos ajuda e nos favorece muito. Então, eu posso já falar? Pode, pode. Bem, eu vou falar primeiramente do mestre da parte do reiki, né? Que é o Mikau Uzui. Então, aqui é ele, tá? O professor Mikau Uzui. Ele é o considerado redescobridor da terapia do reiki, através de símbolos que nós recebemos e sempre administrado por um mestre. Por isso que a gente sempre começa por ele, que ele foi o redescobridor, tá? Essa letra aqui significa rei, que é uma energia universal e o ki é a nossa energia vital. Então, o que vai acontecer? Vai fazer com que a gente conecte com essa energia maior e façamos o melhor do reequilíbrio de todos os nossos chakras, né? Então, vai pegar toda a parte física, a parte vibracional, a parte mental e até espiritual. Lembrando a todos que o reiki, ela não é considerada uma terapia de religião. Por isso que a gente fala que é uma energia universal, né, professor? Então, ela não escolhe. Ela realmente agrupa todos, aceita muito bem qualquer religião, tá? Eu tenho vários alunos que são de várias religiões e não existe nenhum preconceito, porque o reiki, ele realmente, ele vibra para todas as pessoas. A pessoa sente realmente a aplicação, né? É. E existem os níveis, né? Isso mesmo. Qual a importância dos níveis? Aqui é uma explicação que eu vou dar bem sutil. Aqui é uma pessoa que não tem iniciação a nível do reiki. Aqui é o reiki nível 1, né? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. A energia, ela é aumentada vibracionalmente em todos os chakras, tá? Aqui, ó, o nível 2 do reiki e o nível 3. Aí você vai me perguntar, o que que diferencia de cada nível? O que vai diferenciar é os símbolos que nós vamos trabalhar. Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM.